E mais uma montadora chama para recall, hein? Desta vez foi a Nissan que anunciou problemas no Altman. Vamos saber o porquê. A Nissan convocou na semana passada para recall os proprietários do Altman por problema na fechadura do capô do motor. O chamado envolve 1.152 veículos produzidos entre junho de 2013 e janeiro de 2014 nos Estados Unidos. Os donos dos carros devem agendar um horário em alguma concessionária autorizada para substituir a fechadura do capô. Segundo a empresa, foi constatada falha na fechadura secundária, o que pode acarretar a abertura do capô com o veículo em movimento caso ele não seja fechado completamente ou a trava primária seja aberta em momento inoportuno. Em casos extremos, a situação pode causar lesões graves aos passageiros ou até mesmo a terceiros, além de danos materiais. Para mais informações, a Nissan oferece atendimento via site ou pelo telefone 0800 011 1090. Segundo o PROCON, caso o defeito tenha originado algum acidente, é direito do consumidor solicitar reparação por danos morais e patrimoniais via judiciário. Legenda por Sônia Ruberti